O Polo da Universidade Aberta do Brasil em Pato Branco começou a funcionar em 2007. De lá para cá, foram ofertados 37 cursos de graduação e especialização em parceria com universidades como a Unioeste e a Unicentro. Esta semana, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, assinou o termo de compromisso do mantenedor do Polo de Apoio Presencial, o que permite a continuidade dos trabalhos. A partir do momento em que temos o termo de compromisso assinado, que temos o Polo aprovado e considerado apto pelo monitoramento da CAPES, que é um monitoramento igual ao que acontece em instituições de oferta de ensino presencial, nós temos toda a possibilidade de estar trazendo novos cursos, desde que a CAPES tenha articulado já e que o orçamento nacional esteja aprovado. Os cursos ofertados são gratuitos e à distância. Cássia explicou que a expectativa é que a estrutura do Polo receba novos investimentos, em especial no maquinário utilizado nos laboratórios. A partir da assinatura desse termo, o prefeito também disse que irá renovar os nossos laboratórios, também em função da oferta de outros cursos que vêm através de parcerias que a prefeitura está firmando. E o Polo sempre foi utilizado para oferta de cursos e ela tem que ter um uso junto à comunidade. Então, nós emprestamos laboratório de informática para os diversos setores. O Polo da UAB está localizado na Via do Conhecimento, à margem da PR-493. O telefone para mais informações sobre os cursos ofertados é o 46-3220-6070. O Polo da UAB está localizado na Via do Conhecimento, à margem da Via do Conhecimento, à margem da Via do Conhecimento.